A Ram Classic RT, para mim, ela significa o legado de uma marca, o legado de um motor V8. E conhecer ali a nova Classic RT, também sensacional, tive o prazer de andar nela. Vocês estão super de parabéns, evento organizado, maravilhoso, estamos muito contentos com a marca e com a assistência de vocês. É o último V8 a ser entregue aqui no Brasil, então esse carro aqui vai carregar por muitas gerações aí uma história muito grande.